E... fala galera! Beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um vídeo marotão de The Crew 2, galera! Que saudade do The Crew 2, manos! Estamos aqui hoje, mano, pra fazer um motocross. Nós já derrotamos um chefão, que é o chefão das Street Race. Agora nós temos que derrotar o chefão das corridas de rally, as corridas off-road, etc, beleza? Então, mano, nós vamos finalizar as corridas, tá ligado? Tem, acho que o Maspar vai dar uns 3 episódios pra finalizar essas corridas aí. E, manos, eu tô animadão pra fazer essas races aí. Explode o like. Vamos bater aí, galera, 2 mil likes nesse vídeo aí pra comemorar a volta do The Crew no canal, beleza? Vamos que vamos, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Galera, é o seguinte, manos. É, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não tava trazendo o The Crew no canal. É o seguinte, o meu HD de jogo tava bugado. Tava bichado. Eu tive que comprar um HD novo. O The Crew tava travando muito no HD velho. O Forza também tava travando muito. Só que o Forza tava travando menos que o The Crew, galera. Então, o que que eu tive que fazer, manos? Eu tive que parar com o The Crew. Mas nós estamos de volta aí com o The Crew, tá ligado? Logo, logo, eu vou trazer uns vídeos novos pra vocês aí, umas paradas novas, violenta. Opa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Perdi o checkpoint, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Peguei, peguei. Vamos recuperar. Vamos recuperar essa corrida aqui, parça. Então, galerinha, nós estamos de volta com o The Crew aí. Vou trazer várias paradas loucas no The Crew. Tô com umas ideias marotas aí pra trazer aí. Então, manos, pode ficar tranquilo aí. Vai ter umas paradas novas aí pra vocês aí dentro desse jogo maravilhoso. Que é o The Crew 2, parça. Eu tava morrendo de saudade da nossa acelerada aqui no motocross, parceiro. Fazia tempo que eu não acelerava aqui no motocross. É uma das modalidades que eu mais gosto, galerinha. Apesar de ser a que eu menos trago, é uma das que eu mais gosto. É difícil passar esses manas aí, hein? A gente tava na frente, vacilamos, velho. Ó, passamos os manas aqui, ó. Tomei terceiro já. Ó, o loop, ó. Cê é louco, parça. Cê viu, loopzão? Vou olhar o quarto caminho por aqui que eu sou muito louco, ó. Eu sou louco, parça. 44% da corrida. Bora, 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 bora. Bora, malandro. Vamos vencer esses manas aí, meu parça. Que nós é muito louco. Mano, que saudade, velho. Que saudade de jogar um decruzão, mano. Na moral, rapaziada. Tava morrendo saudade disso aqui, mano. Sério mesmo. Ó, mesmo lugar que eu errei na última vez, ó. Eu errei agora. Só que a última eu caí pra... A última eu caí pra último, né? Essa daqui eu caí... Ai, não. Essa daqui eu caí pra terceiro. Vamos tentar pegar esses manas aí. Se a gente chegar pelo menos em terceiro, a gente consegue aí um... Uma pontuação boa e consegue concluir a corrida. Mas eu quero chegar em primeiro. O objetivo é chegar em primeiro, parça. Ó. A gente manda as técnicas do... Do macaco louco acima desses manas aí. Eu quero passar esse mano aqui, ó. Tem 20% da corrida. Eu quero passar aquele primeiro safado ali, ó. O tanque, malandro. O tanque é o chefão, galera. O tanque é o chefão das corridas de motocross, rally ride, rally cross e etc. Esse cara é o cara que nós vamos correr contra ele depois e ganhar as paradas dele, tá ligado? Vambora. Vamos que vamos, parça. Vamos que vamos. Ganhamos, né, parceiro? Primeirão, né? Nós é muito louco. As motinhas aqui é muito top, mano. Na moral, parça. Ó, a primeira corrida já foi. Vamos pegar as recompensas aqui. Vamos esperar voltar pro modo livre. Tá ligado? Vamos esperar voltar pro modo livre. Vamos dar um select aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Deixa eu ver onde que tem outra... Aqui, ó. Tem outro... Ó, tem... Vamos fazer três motocross nesse episódio aqui, galera. Três motocrossinho aqui de leve. Vamos fazer um esqueminha aqui. Vamos dar uma... É, colocar as peças que a gente ganhou, né? Mano, pra dar aquela... Que ela... Agregar aquele valor na nossa motoca, né, parça? Que tem que... A motoca tem que tá... Tem que tá chavosa, né, mano? Bora. A única coisa que me dá raiva no The Crew, galera, é o seguinte, mano. A demora que é pra começar as corridas, a hora que você chega no lugar pra começar a corrida. Mano, é muito enrolado, galera. Muito enrolado mesmo. Isso dá muita raiva, mano. Sem zoeira. Acho que aqui não é corrida. Aqui é de tempo. Então, a gente tem que meter o louco, acelerar a quente. Descer o morrão aqui, ó. E conseguir fazer um tempo melhor do que o tempo do oponente. Olha, descendo o morrão a milhão, ó. Nossa, malandro. Dá até pra virar um... Um mortal, ó. Cê é louco, parça. Malandro. Vamos que vamos. Descendo o quente. Ó o objetivo ali atrás, ó. A gente tá bem na frente do mano. Então, a gente tá tranquilo. Já foi 26% já. Vai ser rapidinho essa daqui, que eu acho que é só descer o... A ladeira, mano. Vocês não se perceberam, mas o meu The Crew tá rodando bem mais liso agora. Antes ele tava dando umas travadinhas, ó. Tava até reclamando. Era problema do HD, galera. Tava tenso, mano. Malandro? Que da hora, parça. Top essa quebrada aqui, hein. Meu Deus. Ó. É louco, né? Já joga pra esquerda, ó. Acelera. Joga pra baixo. Que nem louco. Só vai, moleque. 70%, ó. Vamos esperar juntar o nitrão pra nós soltar o nitro. Pesado, mano. Olha isso. Mano, que lugar top, velho. Na moral, que lugar zica, mano. Vamos ver se dá pra passar aqui. Ai, não bate nada. Passei no meio dos arbustos ali, parça. Que loucura. Não. Errei aqui, mano. Ainda bem que o cara tá bem longe. Senão o cara... Senão o cara já ia me passar já. Eu já ia me lascar já, parceiro. Ah. Já pensou cair dentro do rio? Se cair dentro do rio ali já era, mano. Nossa, malandro. Ganhamos. O bagulho é louco, parça. Nós é louco. Louco é pouco pra nós, parceiro. Que que é isso? Que que é isso? É nóis, né, fi? Aqui é galimano no bagulho, meu parça. Vamos fazer o seguinte agora. Esperar ir pro modo livre. Top, hein? Bom, vamos lá. Tem mais um motocross pra gente fazer. Deixa eu ver onde que é. Acho que é só mais um motocross. Depois a gente faz esse rally ride. Tá ligado? E tem mais três rally ride. Então tem mais um motocross e três rally ride. Vamos fazer esse motocross agora nesse episódio. E no próximo, né, faz os três rally ride. É louco. O bagulho é pesado. Vamos que vamos. Mano, eu gosto assim, ó. Pá, pum. Uma corrida atrás da outra, vai arrebentando. Tem que ser louco, parça. Botoca a nossa tapar... Botoca a nossa tapar... Tá parrudona, hein? É louco agora. Agora nós estamos bem de motocross, hein, parça. Olha aí. Olha que ladeirão top, mano. Mano, não! Tem uma errada ali. Olha aí, velho. Mano, as pistas de motocross é muito top nesse jogo. Vai, 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 vai. Desce, desce, desce. Opa! 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 Haha, moleque! Aqui nós é muito louco. Tem pra ninguém, não. Nós é um motoqueiro do amanhã, mano. Vambora, vambora. Opa! Opa! Carma aí, meu parça. Carma aí que o bagulho é louco. Vamos acelerando o quente, que nem louco. Só subir no ladeirão. Ó. Hum? Ó. Você é louco. Você é louco, parça. Olha como que nós desce, ó. Uou, agora foi certo, hein? Antes eu tinha errado essa curva aqui na última corrida. Mas agora, eu fiz certinho, mano. Olha aí, velho, mano. Que decidão top, ó. Uhul! Meu Deus! Mano, vocês viram isso? Ó. É louco, parça. Não, não sai pro outro lado, não. Bora. Ah, moleque! Mais uma em primeirão, meu parça. Ó, pra dar aquele grauzinho pra comemorar, assim, ó. É, mano. Coisa de louco, ó. Ó o grauzinho pra comemorar, ó. É louco. Mano, é o seguinte, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio aí, mano. Nós é muito louco. Esse episódio foi motocross puro aí, mano. Foi muito top. Mano, essa corrida aqui de motocross foi a corrida mais gostosa que eu vi de motocross até agora. Tá ligado? Na moral, curti demais essa corrida aqui, mano. Espero que vocês também tenham gostado, beleza? Tamo junto, é nóis. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, mano. Valeu. Falou, galera. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.